Guto & Golf Guto & Golf Fala Guto vs Yoko Com licença! Com licença! Com licença! Vocês não pensam não? Vocês não pensam não? Vou trapar e pegou o espectáculo! Vou falar. Vou estar chorando. Eu passei um 12 horas correndo na praia. Carregando a cadeia em guarda-sol. Dois pés sem cair. Tenho dado sem dormir. Está ligado? Aí tipo assim. Não é? Não é? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Mas eu sou que nem vocês. Eu falo que amo. Se tu gols, é foda. Então levanta a mão. É foda. Mas tá tranquilo. Quem pegou a prisão, pegou! Pegou a minha prisão! Pegou a minha prisão! Pegou a minha prisão! Pegou a minha prisão! Sem muito dor! Música Se você deu, nada vai morrer. Você nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! A batalha do policial é a energia. É gigante! E o que é que vocês querem ver? Jai, jai, jai Pô, frio Mantenha ele, caralho Mantenha ele, caralho Pô, pô, pô Rima de três Rima de três Mantém, mantém, mantém Mantém o foco, mantém a rima Mantém a sua vibe Por isso que eu chego fazendo essa porra Eu não mantenho o hype, eu não mantenho o like Eu só mantenho tudo que eu gosto Por isso que eu sou só com essas paradas Da vez que eu gosto Eu não penso em nada quando eu tô na batalha Eu só deixo sair, eu entendo o seu estilo de rima E sei que no fundo você também é assim Hoje eu vi você fazer freestyle Mas pra mim, meu camarada Eu já na batalha do poliseu que 2 a 0 Você toma de piada Não ganho cor, meu, me conformo De toda forma eu rimo de qualquer jeito Porque quando o cara pensava que eu rimo era uma castração E minha ideologia era um peito Eu sou esse cara mesmo que é bem versátil Você entendeu? É tipo um carregador portais Que pode bater, as vezes você leva pro lugar da vida É, eu sou necessário ou desnecessário Você só falou coisa de otário Enquanto te prenderam na jaula Eu tô voando alto, pareço um canário Ou será que esse é meu campo aéreo? Ou será que é o seu campo aéreo? Porra, você tá levando isso brincando? Eu acho melhor levar a sério Eu levo a sério e me diviso brincando Por isso cê é cuzão Cê é canário lá de Salvador Eu arrasto a pipoca pra população Cê não conhecem essa referência não? Tudo bem, hoje eu te explico Por isso na batalha cê sabe que eu te explico o que eu segui Travou, isso é mesmo a respeito Você tá brincando? Vai me ganhar aqui no poliseu? Cê não vai me ganhar nessa porra O seu problema é oferecer pipoca, cara, jupineu Aê, ah, você perdeu, você que se pipoca Mano, cê tá louco, vindo catarina Mas eu carioca, aqui não tem pipoca pra você Só pipoca Não, não é pipoca, você que pipoca Pois eu tô tranquilo Sei que é um ioga aqui no cem porcento Não vai ter pipoca, toma um grão de milho Ai, é um jupineu, é um corvo Sinceramente já deu pra entender Olha o corvo, aqui tem urubu E todos eles rodeando você Eu também sou urubu Eu tosse pro Flamengo, cê entendeu? É por isso que você falou no argumento Eu também tava querendo ioga, rimando cem porcento É, mas o malaguete é isso Por isso o que eu sou, o cara que sobrimenta Ahn, eu sou cinquenta porcento flow Mas eu sei que eu tenho rimas Por isso ela sempre tenta Mano, tudo bem, me entende essa fita Cê tá entendendo, mano, que você é desdobra Nem sei quantos porcento eu tenho de flow Eu só sei da minha puxa que eu tenho de sobra E esse cara sabe que a vida é de cobra Na batalha se rastejou tipo cobra Eu confesso eu tava bem desanimado Mas no segundo round, o ioga aqui se agoncora Fala no segundo round, porque no primeiro Tá tomando uma costa, mano, você sabe? Ahn, você falou que você tem uma rima de sobra Mas não corta o seu pescoço, pois tem uma rima de sabre Ainda que você prendeu o ramo Porque eu sou introvivo É tipo uma vaca de dorgume Do meu lado o arsia cirúrgico do seu corte é massivo Primeiro gol, 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 gol Eu creio pela ordem daquele, hein, gente Gente, gente, bagulho doido Gritou palo, não grita pro outro Direito que começou Barulho só pra ter achado que foi ioga Malagueto Barulho só pra ter achado que foi Malagueto Barulho só pra ter achado que foi Malagueto 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 a zero Malagueto a zero Não, essa é a hora de todos A armadura de Abba Essa é a hora de todos A armadura do campo Levanta a mão família Muita 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 mão família Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai morrer Vem que sou, sou, ei caralho, ei caralho, ei caralho, ei caralho Ocorro, ocorro A palavra é o contrário, o sistema tá anti-horário Não sou mais jovem, a irmã não é de majoritário Mas eu sei que aqui em cima, eu não sou autoridade Mas o meu pó às vezes é meio autoritário Já que eu coloco o inimigo no seu lugar Ou eu coloco o inimigo pra joelhar Porque todas as pessoas que me viram no passado Hoje em dia param para me prestigiar Ou isso é bonito, é tipo um brinco Ou então é um sorvito, mas é tudo esquisito Foda-se, não desanimo, isso daqui nem eu sozinho Mas olha como a prazer eu agito Ai, agente antes de beber Ou não é isso aí, no caso você é só um bebê Pode vá, você quer vazar, esse pó é meu Você agente antes de bater Olha que engraçado, eu nem tô batendo E esse cara tá assustado e tá rimando mal Você falou de todinho, eu tô descontando todinho Você não é nescal, mas tá achando radical Eu tô achando até legal Você falou que o tempo tá ao contrário Por isso que você é na manha Olha meu relógio, o ponteiro é parado O instante só pra provar que nem o tempo me acompanha Você tá entendendo? Eu já tô batendo Por isso que na batalha eu só tô começando Confesso contigo que eu só tava aqui brincando Mas sabe que o carro hoje já chega acelerando Então tudo bem, já deu pra falar Sinceramente eu só faço minha rima Cê gosta de rima, eu trouxe obra-prima Cê lerem meu carro e te joguem pra cima Mas eu manjo japonês assim como eu manjo chão português Então vamos fazer de fuso horário Coloca um relógio em casa puço Que aí cê vai ver dois fuso horário e eu te batendo em dois horários É diferente do carro que tem sua frente Cê tem que entender que o tempo é corrente A diferença é que ele é como as águas do Rio Pode até ser uma corrente Só que ele não prende a gente É, realmente nunca prende a gente Cê tá entendendo mano, por isso eu te espanco Se o assunto é corrente, eu tô contra a corrente Então vou juntar uma grana pra guardar no meu banco Cê atendendo na batalha que cê senta no banco Por isso que na batalha agora deixo lembrar Cê falou de corrente, eu sou do Rio São Francisco Você é uma piranha que não aprende a nadar Eu não sou uma piranha que não aprende a nadar E você é um novo pescador que não aprende a pescar Só contar a história de ilusão Cê pode voltar ao tempo Mas agora o contratempo é minha mão Entendeu? É, é tipo o tempo correr quanto tempo Mas eu corro contra o vento, pode pá Porque suas palavras só vão ao ar E o tempo perguntou pro tempo que tá na hora do descontar Tá na hora de descontar? Que brincadeira Eu acho engraçado por isso que é eterno Como é que você manda eu essa pergunta pro tempo? Se eu me engano o tempo é crônico e ele tá preso no inferno Aí, então hoje eu te mando falar pra você lá conversar Só que cê tem que entender Cê falou de tempo, o tempo não vai me prender Quanto tempo é diferente Ele quer sustar você O tempo não é diferente Mano, o nosso tempo também não pode ser diferente Bom, aí depende Em que bairro a gente tá? Quantos canais tem? Quantas balas ele tem no pente? Entendeu? Pode parar no mesmo coisa Mas eu tenho que entender Cê não bosta Eu não sou o Clonos, eu tô Atlas Porque carrego o mundo nas costas Eu não sei quantas balas que ele tem no pente Não sei se é diferente, mas eu tô no ventre Mas mesmo se ele me matasse Tive outro igual a mim Eu vou tá vivo pra sempre Cê tá entendendo? Posso tá vivo até numa lagueta Até no pivete ou até na gastação Eu posso tá vivo dentro de cada irmão Quem entende minha rima e me escuta com o coração Vôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E agora começa a trampa, levanta a mão, vem, só tem nós, terceiro round. Levanta a mão, família! Levanta a mão, levanta a mão, família, levanta a mão! Maraguete, ioga, Bahia, Kitank, família! Vamo fazer valer pela porra! Terceiro round, sabe pra que é que não a gente tá correndo? Vamo eu, vamo matar, vamo morrer! Batalhar no coliseu é energia, legado, o que vocês querem ver? Saiem! 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 Ae, na outra, cê falou de pescador de ilusão. Eu lembrei de um refrão, mas eu acho tão babaca. Eu acho que é lá do Marcelo Falcão, mas eu sou camelô. Eu nunca gostei do Rapa, cê tá entendendo? Loco no mapa, por isso que na batalha você toma um couro. Acho que o Marcelo conheceu MV Bill e virou um Falcão que canta dentro do morro. Eu sou o Falcão que joga o futsal, mas a pista tá salgada. Hoje você vai perder pra mim. Cê falou do Rapa, perdeu pra rapaziada. Só que pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não é? A minha frente é o Rapa. Tá tudo bem, mas você sabe isso me atrapaça. Pode falar que você é o Dick Vigarista. É o Rapa. Seu show é igual o desse. É só fumaça. Eu entendi, meu parceiro. Sem caô. E eu aprovo tudo que você falou. Pra quem tem fé, a vida não tem fim. E se a vida tem fim, minha fé não acabou. Eu vou ficar de pé. Eu não vou dar macharré. Vai ser só fumaça. Por isso cê se esconde. É batalha do colícia. Não tem microfone. Eu burro fumouzante. Eu sou Edson Gomes. É, não é porra nenhuma sem ter impulso. Tem que ser sujeito homem, mano. O mundo é cruel. Não adianta cê rezar, pedir pra Deus. E acha que o dinheiro que cê quer vai cair do céu. É, por isso o governo também. Cê tem que entender. Você quer que eu te conte um segredo. Homem de pouca e pulso cai quando anda sobre as águas. Por isso a pedra jogada tá mais fácil do que Pedro. Dá mais fácil de ver nesse suíço. Conheço a pedra jogada. Mas eu me chamo de Davi. Eu conheço Pedro. Porque era homem que tinha medo. Eu sou Davi o pequeno que foi gigante pra dormir. E eu entendi que o dinheiro não cai do céu. Eu entendi que o dinheiro só causa técnico. Mas hoje o dinheiro vai cair do céu. Depois que eu joga a grana do Elon Musk lá do prédio. Eu não posso jogar a grana porque minha grana tá no meu bolso. Cê tem que entender. Então se atura. Quando é se o dinheiro do Elon Musk ele não é meu. O que eu quero jogar é o dinheiro da prefeitura. Aquilo sai, meu. E pra quem? E o meu dinheiro é meu? Eu não vou jogar o dinheiro pra jogar logo. Porque fui eu que o conquistei. Eu sei bem que você que conquistou. Sinceramente essa parada yoga interpretou. Mas fala o do Elon Musk que ele também cola com a prefeitura. Ou não é os dois mesmo que nós dois ele explorou. Me fala. Por isso que agora se intercala. Cê tá entendendo o mano que minha rima não é de pose. Elon Musk é tão ruim quanto a prefeitura. Que o dinheiro da África ele usa até hoje. O dinheiro da África ele usa até hoje. Pode pá, mas eu vou falar um bagulho mano. Essa é com ela. Mas não foi só o Elon Musk e a prefeitura que botou polícia lá na minha favela. Cê tem que entender. É por todos os caras que sentem pelos que são da sua pele. Porque se não fosse só o Mike na minha mão a prefeitura. Ia me fazer matar no AR. Pai! Pai! Ohhhh! Ohhhh! Bajo nessa batalha! Senhor em Deus! Muitos! 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 Muito! Muitos! 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 Barulho Ludovic, gritando o barulho para o direitinho que começou, barulho só para quem achou que foi ioga! Barulho só para quem achou que foi malagueta! 1, 2, 3, 2, 1... 2, 3, 2, 1...